Fala, galera! No vídeo de hoje, aqui no canal Atolai Games, trazendo um jogo das antigas aí, dos fliperamas, eu tô falando de Beirut. Não confundir com Beirut, tá? Porque é outra coisa, galera. Esse aqui é um jogo lançado em 1989 para os arcades da SEGA exclusivamente, ou o sistema System 16, né? Uma parceria entre a Sunsoft e a SEGA que produziu um jogo aí que é muito parecido com o contra da Konami. Não tenho o que dizer, galera, é muito parecido. É um Running Gun, né? Que é um jogo curto, na verdade, e que rouba as nossas fichas assim, galera, que nem água. Vocês já vão ver, já vão ver. Vambora começar aqui a nossa sofrência, vamos lá. E bora lá, galera! Então, já dando início aqui à nossa gameplay, esse jogo aqui foi uma indicação do Alien Alien. Valeu, Alien Alien. Obrigado aí pela indicação, né? Que já indicou vários games aqui pro canal. Galera, o jogo é bastante curto, tá? E, como eu falei, rouba as fichas da gente muito rápido. Vocês já vão ver o que eu tô falando. Olha aqui, a nossa missão é uma história bem simples. Na verdade, a gente tem que se infiltrar aí nas instalações dos inimigos e resgatar os reféns. É isso. Não tenho muito mais informações sobre esse jogo, mas vocês podem ver. Parece que é um futuro aí, né? Que tá tudo destruído e coisa e tal. E vamos lá, a gente chega de aviãozinho. O cara aqui já vem com a arma na mão aqui. A gente atira pra todo lado. Deixa eu ver se vai vir... É, vai... Nunca vai parar de vir inimigos, tá, galera? E o seguinte, é na barrinha ali embaixo, ó. A gente tem como trocar de arma, ó. Essa arma aqui é um lança-granada. Ou pra cima ele não atira, ele só atira pra cima, eu acho que... Deixa eu pegar os upgrades. Eu tenho o lança-chamas e o último tiro aqui que ele bate e, tipo, ele, né, espatifa, espatifa. Joga elementos em todas as direções, né? E, assim, aquela cápsula rosa que eu peguei é um upgrade, né? Então a gente... Só que os upgrades a gente pega individualmente pra cada arma, né? Então, tipo assim, eu posso deixar uma totalmente evoluída, enquanto as outras ainda não, né? E, assim, por diante. Elas são independentes, né? O upgrade de cada uma delas, né? Então, são quatro armas e vamos lá. Galera, como é um run and gun, eu tô seguindo a risca, tá? Eu tô correndo e atirando. Eu tô correndo e atirando. Eu tô correndo e atirando. Cala a boca, Tolói. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Olha só que da hora o cenário ali no fundo. O avião todo rebentado ali, né? Então, eu acho que são esses reféns que a gente tem que resgatar, né? Galera, aqui, ó. Encostou, morreu. Na verdade, a gente tem dois quadradinhos azul, ó, lá no canto. E, então, encostou duas vezes, morreu. Olha lá, já foi. Pisei na bala. E daí a gente perde todos os upgrades, galera. Ó, aqui, aqui é pegadinha, hein? Tá vendo que tá vazando combustível ali, ó? Ah, ia pegar fogo. Ele queria me botar fogo, se dá uma... Vamos lá, vamos meter bala pra todo lado aí. Não! Ah, velho, foi de encontrão. Vocês viram isso? Morreu de quê? Morreu de encontrão. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha, ó. Toda a cápsula rosa, né? É o upgrade da arma, né? Meu Deus! Já foi uma ficha. Já foi uma ficha, pessoal. É um jogo, assim, extremamente rápido, né? Morre muito rápido também. Ó, o monitor dá som. Deve ser a Sony, né? Ó, esse aqui é life. Meu Deus do céu. Mas quase que não adianta, né, pegar life aqui, porque... É quase inútil. É melhor pegar ficha. Já estamos na segunda ficha e não cheguei nem perto do primeiro chefe. Não, mentira. O primeiro chefe é aqui, ó. Sai daí, rapaz. Nossa, como é que eu passei no meio daqueles dois tiros? Ó, ali embaixo tem um laser safado. O negócio é... Deixa eu ver se daqui de cima dá pra acertar. Não. Então, vamos ficar aqui. Aí a gente pula. Só que quando o laser vier no nosso pé... Aí, beleza. Agora é só tirar na porta e boa, né? Tipo assim, o jogo não tem contador de tempo, tá, galera? Mas... Fica parado pra você... O louco, o cara deu um grito, você viu? Fica parado pra você ver. O jogo te manda uma nave pra te matar, cara. É muito roubado, cara. Tipo, toma aqui minhas fichas e não fale mais nada, né? Atira pra lá. Ai, não sabia que dava pra subir aqui. Vamos lá, mete bala pra todo lado. Ai, esqueci. Tá vendo que no chão tem umas armadilhas aqui, ó. Então a gente muda o tiro. Vou dar mais uma vez. Ah, ali tem mais uma. Tá bem escondido. Ah, eu perdi o upgrade, mas tudo bem. Tá mudando aqui. Eu prefiro sempre ficar no tiro principal aqui mesmo. Por quê? Porque o upgrade dele é esse tiro que nem espalha. Então a gente paga... Ai, não! Poxa vida! Daí pega várias direções e tal. Isso é muito bom. Uá! Não! Uá! U! São só três vozes, se eu não me engano. É o não! U! E o Uá! Olha lá. Mete bala, galera! Nossa senhora! Olha as minas aqui, cara. Tem que prestar muita atenção, porque... Tipo assim, você fica olhando pra frente. Ai, safado! Ai, morri de encontrão de novo. Droga! Não! Não! Isso aí, fala aí. Não! U! Galera, eu não joguei esse arcade daquela época lá. Mas assim, esses arcades antigos... Sério, é... Eles têm uma pegada assim, né? Tipo, bem roubada assim. É normal, né? A gente encara... Ai, meu Deus do céu! A gente encara isso como um... Uma coisa muito natural, né? Eu, pelo menos, encaro dessa maneira, né? Dá raiva? Dá! Mas é injusto! É! Vai fazer o quê? Sai pra lá, cobra. O negócio aí não lança chamas nela aqui. Ah! Pra você poder controlar melhor. Meu Deus, cara! Como é que passa ali? Atira não, safada! Ela não morre! Pra cá de... Aí, ó! Faltava só um pouquinho. Nem contei as fichas. Foram o quê? Três já? Tô na terceira ficha, né? Ou quarta? Terceira, né? Vamos lá! Segunda fase! Aí, aí vai ter... É muito parecido com o jogo contra, né? Fala a verdade. Uá! Vamos lá! O bicho não morre! Vou atirar de baixo, então. Pronto. Ó! Sai! Aquele de amarelo... Ui! Caramba! Aquele de amarelo sempre joga a granada, né? Meu Deus! Galera, acho que eu vou parar de contar quantas fichas. Porque senão vai ficar... Vou passar vergonha aqui, né? Já tô passando, na verdade. Sai da frente que eu tô passando! Ah, velho! Aqui é baixinho e teto. Pelo menos daí a gente consegue destruir... Essas máquinas que vêm em cima. Galera, o som... Do jogo, assim... Eu achei bem estranho. Não sei se é assim... Originalmente, nos arcades, né? Ai, peraí. Essa plataforma... Ela recolhe. Olha só que sacanagem. Não, não, não. Não, não. Ah, velho! Ainda cai um tijolo na cabeça da gente. Capaz! Então, eu tô achando o som bem esquisito, assim. Apesar de ser a System 16... Caramba! A System 16 é o mesmo hardware, por exemplo, do jogo do Shinobi, né? O primeiro Shinobi dos arcades. E tem um som muito bom, né? Não é um som chiado, assim. Mas, enfim. Então, eu tô acreditando que não tá emulando 100% aqui. Olha a manha aqui, galera. Nós estamos atrás do robô. Tá vendo aqui, ó? Aí, o robô não vê a gente, ó. Nós podemos botar fogo no fio foda ele aqui. Não tô pra lá, fio. Eu tô aqui atrás, aqui, ó. Morreu. Isso, lança-chamas aqui. Não vai dar... Não tá com nada, hein? Meu Deus! Encostei no calcanhar do cara. Morri de calcanhar. Aqui, sempre, essas portinhas, vêm dois carinhas. É atira sem parar. Upgrade. Pegamos um upgrade. Aqui é um life. E também tem a cápsula azul. Nossa, o que eu paro de atirar faz até um silêncio, assim, né? Peraí. Tem que ir por ali, né? Cara, que medo esses caras. Opa, sonzinho diferente. Parece um pato, velho. Agora sim. Tiro no máximo aqui, ó. Mira meio pra cima, assim. Não. Pega, não. Como é que sobe lá? Não tinha como subir lá, não? Mata, não. Não. Cara... Dá uma raiva. Não tem como fugir daquela granada, safado. Vai embora, vai embora, vai embora. Não, velho. Faz isso, não. Não. Ah. Que raiva. Peraí, meu upgrade, meu upgrade. Ó, sempre esse mesmo carinha que dá os upgrades aqui, né? Esse carinha de vermelho. Chegamos no chefe. Esse chefe aqui também é meio roubado. Quer ver? Só pode atirar nele quando ele fizer esse barulho, que daí ele também vai atirar na gente, né? Ó, daí você tem que destruir os quatro lados dele. E depois o centro, né? Só que daí você só atinge ele quando ele abrir a guarda, né? Aí você não sabe se ele vai descer. Toma, agora só falta o lado de cima. O lado de cima é o mais difícil. Por quê? Porque tem que esperar ele descer. Ah, já peguei a granada aqui. Ah, vai dar certo. Beleza. Beleza. Agora... Agora eu não sei qual que é o tiro melhor aqui. Vamos voltar pro... Ó, mete fogo aqui. Ó, a máquina disse... Hurry up! Quer dizer, vai logo. Tô demorando pra matar o chefe, galera. Falta um palitinho. Falta um palitinho. Uia! Ele ia atirar. Se eu demorasse mais um pouquinho, a máquina manda uma navinha aqui pra matar a gente, cara. Você tá demorando demais. Vou te matar. Sacanagem. O jogo já é difícil. Rouba a ficha. E a gente ainda morre sem... Sem motivo. Só porque a gente tá demorando. Ó o tipo dessa fase. A gente tá numa motinha aí. Ah, velho. Estávamos, né? Essas pelotas aí, às vezes, dropam. Aí, ó. Dropou. A cápsula azul aumenta o tamanho da nossa barra de life. Agora tem três quadradinhos lá do life, né? Só que eu tô sem nada de vida. Já ia morrer. Aí, eu tô perdendo os power-ups. Droga! Os caras tão me acertando bem na hora que eu vou pegar o power-up. Então, a gente pega o... Mas como é que pega ali em cima, Diacho? Aí, agora sim, ó. O power-up do tiro aqui, pelo menos a gente faz a limpa na tela. Não deixa acertar, Paul-Loyd. Não deixa. Peraí. Essa fase eu acho que nem tem chefe. Ou tem? Não, peraí. Não se alembro mais. Tô num deserto, cheio de bicho morto. Cadê? Acabou os inimigos? Os inimigos? Óbvio, é uma moto-rover. Uma hovercraft. Não, acho que tem chefe sim. Eu que tô vacilando aqui. Vou pegar o upgrade pra esse tiro. Ai! Cara, não acertou essa granada, velho. Vocês viram? Ah, não. Lembrei do chefe. Esse aqui, ó. Nossa, esse chefe é bem chato, Nildo. Detira esses lasers aí. O problema é os irmãos dele ali. A família dele. Vai morrer, vai morrer. Aê! Quando a gente tá com o tiro evoluído, né? O upgrade ali, ele morre rápido. Agora chega ali com o tiro básico, assim, ó. Igual esse aqui, ó. Pô, eu não passei a fase. Por que que eu perdi o power-up, cara? Nossa, que canalha. Eu não passei com o power-up? Por que que ele me tirou, né? Arcade roubado, galera. Roubado. Ó, o lustre ia cair na cabeça, tá? Uh! 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 Não, me atira não. Ó o tipo dessa estalta aí, galera. Ai, peraí. Eu queria... Ela se remonta. Aí você derruba ela de novo. Aí você passa. Ainda bem que ela não vem atrás da gente. Uh! Uh! Vai da frente que eu tô passando. Casa grande, né? Aí. Upgrade total. Uá! Chora não! Atira meio pra cima, assim, ó. Daí pega pra frente e pra cima, né? Se vier alguém de cima... Eita lasqueira. Ah, velho! Ah, não acredito que eu morri de encontrão de novo. Que raiva. Ah, não, velho. Eu tô tentando subir, os caras me derrubam. Ha, 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 ha. Pera, peraí. Dá um tempo aí. Ah, dá. Tá. Aí pega o elevador. Agora volta tudo. O jogo é curto, mas as fases são longas. São poucas fases. Mas quero, velho, passar sem morrer essas fases. Há, ha, 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 ha. Onde é que tu vai? O verdinho é o da granada, né? Eu sempre tenho medo do verdinho. Não, velho. Fiquei no meio do... Cara. Aqui é fischer. Que nem água, assim. Por que que eu levantei? Pera, só pra ele virar pro outro lado. Sabe o que você faz com essa granada? Joga ela fora, meu amigo. Pera, onde é que você vai? Ô, power up. Dá o power up aí, cara. Pronto. Agora sim, eu tô matador agora, hein? Matador. Vamos descer mais um tanto. Quase comprida. Vamos lá, galera. Vamos jogando aqui Beirute. Olha, galera. Olha essa parte aqui, galera. Se você... Pá! Que raiva, cara. Eu achei que dava pra passar sem parar, assim. Eu não quero parar, porque eu sei... Ó, se você para... Não vai parar de aparecer esses... Esses sentinelas aí, tá vendo? Aí se você para, enche deles na tela. Ai, quase que pelo meu calcanhar ali. Vocês viram? Sabe pra lá que nós chegamos no chefe já. Ai! Ah, não! Eu tava com um tiro bom. Esse chefe é moleza, hein? É moleza. Eu só não sei como... Ui! Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem. Fiz ele ali pro lado errado. Ele é bem bobinho. Ele é bem bobinho. Morrendo pra ele. Ó, o jogo já falou... Hurry up! Certeza que vai aparecer o bicho que me mata aqui. Sai de mim, rapaz! Peraí, quequeque! Não! Eu caí sem querer ali, pessoal. Hurry up! Vai logo, ele tá dizendo. Ah, cara, pra quê? Não tô acertando, velho. O pior é que o chefe é fácil. Se eu tivesse com o tiro upgrade aqui... Esse é o único chefe que é fácil, assim. Quer ver? O jogo vai mandar a navinha pra me matar. Quer ver? Tá demorando. Eu vou pegar outro tiro aqui, então. Vai. Esse tiro é mais forte. Ah, galera. Eu devia ter pego esse tiro antes, hein? Aí, ó. Agora sim. Olha aí! Nossa, ele gritando no final ali. Galera, aqui também só vai... Porque olha o tipo da fase. É run and gun mesmo. Tipo, não para nem pra dar tchau. Nem vou botar lá pra pegar o upgrade, não. Se embora. Ah, cara, por que você veio no andar de cima, velhinho? Ih, a tela travou. Não deixou eu ir pra trás. Ah, é pra acabar mesmo. Aqui ferrou, ó. Estoura o laser, mas nem por isso o laser para de atirar, né? É só pra você poder passar. Não, 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 não. Ah, agora vem uns vermes aqui. Ui. Não, velho. Abaixa, miserável. Vai vir mais? Não lembro. É, vem. Ai, ai, ai. Esses vermes... Outro me soltou a granada ali também. Não, peraí, peraí. Vambora, vambora. Porque agora não vem mais, né? Só porque eu falo que não vem mais, vem. Aí, beleza, ó. Tando com o tiro assim, né? Pelo menos aí acerta o bicho no chão, né? Vai com o tiro básico. Você não acerta nada. Chegamos no chefe. Eu acho que esse chefe eu vou de... Será que eu vou de labareda? Olha, uma refém ali. Não, não, não. Vai começar a vir uns bichelos, voador. Mas o negócio é quebrar os braços aqui, né? Ó, tem duas barras de life, né? Uma de cada braço, né? Cada braço tem seu próprio life. Aqui que o bicho pega, ó. Eles vão começar a avançar em cima da gente. Feita uns loucos kamikaze. Ah, velho. Aí que tá o problema. Não deve ser mira nenhum. O outro já acerta. Ó, mas o braço da direita já tá quase indo, hein? Nossa, de onde que veio isso daí? Não, velho. Mas pelo menos um braço foi. Cara, o que é isso, maluco? Ó lá, concentração agora. Ô, bicharada. Ah! Ah, não. Cara, que raiva. Ó, tem um que tava lá. E duro que tem uns que vão de fora da tela. Você não sabe que hora que eles vão atacar, né? Que raiva. Cara do céu. Não tem um que vai dar no ar. Não tem um que vai dar no ar. Cara, é muito roubado. É muita ficha, assim. É ficha atrás de ficha. Eeehuuu. Massa é a comemoração dele, né? Pera aí que não acabou ainda não. Keep going, ele fala. Ele fala. Continue, continue. E o que mais que eu vou fazer, meu amigo? Olha o nível dessa fase aqui, galera. Cara, a fase não deixa você avançar Essa aqui é coisa do teto Ah, safado Vambora, vambora, vambora Para não, para não Para não Não, rosca não Ainda não é o último chefe, mas é quase lá Deixa eu pegar esse tiro aqui Nossa, dois atirando Agora não, agora é o último chefe Esse cara é mesmo, é o robozinho Bonito até, né? Bom que com esse último tiro aqui Mesmo que você atira no peito dele, porque tem que acertar na cabeça Mas você mira no peito Como ela quebra Em dois pedaços Tem hora que pega Ah, velho Humble Podia ter como destruir Os foguetes dele, né? Morre, safado Morre Não Cara, o tempo de, tipo, de, né? De, você fica invulnerável, ele é quase zero, cara Você toma um hit, você já pode tomar outro na sequência Morre Agora você morreu Agora você morreu Cara, olha o nível do jogo, cara Cara, se eu visse esse arcade aqui Naquela época eu acho que ia ficar tão brabo, tão nervoso jogando isso aqui, cara Sério Eu acho que eu quebrava a máquina E resgatamos uma, refém Uma Lá no começo falavam que era hostages Tipo, no plural, certo? A gente só resgatou uma pessoa Uma Valeu aqui as 15 fichas? Não Não sei Valeu, meus amigos Valeu a você que indicou esse game aqui pro canal Um grande abraço Não perca aí os próximos vídeos, né? Os próximos arcades antigões Que ainda vão vir aqui pro canal Então se inscreve aí Pra você não perder Pra você ver todas essas gameplays aqui no canal Beleza? Grande abraço A gente se vê aí no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho